E aí galera, aí nós aqui de novo, Descenso World, AV, 8B, Nade Ataque, já aqui na cabeceira da pista pessoal, vou refazer o vídeo anterior pessoal, aquele vídeo que ficou meio conturbado e meio complicado, peraí, deixa eu pegar as coordenadas no mapa F10 aqui, vamos ver se a gente acerta dessa vez, eu vou fazer algumas modificações, vou trocar o alvo também, bora lá. Marque label, on, off, continuando, em cima do alvo, é, hashtag, p de tatu, p de pato, 01, agora é assim que escreve agora, vamos pegar o alvo 2, vamos dar um zoom bem grande, que esse aqui é ícone, nossa, quase que não sai, bora lá, clica bem em cima, hashtag, t de tatu, p de pato, 02, então temos alvo 1 e alvo 2, copiou? Bora lá, pra quem não viu no vídeo anterior, deixa eu ver aqui, o comando que você carrega os alvos ali é esse aqui ó, check map, check map location target, no growth adjust, no meu aqui eu configurei para 0, aí é só você procurar pegar essa configuração aí, ops, vamos sair aqui, beleza, só para ganhar tempo pessoal, que o vídeo tem de ser curtinho, você vem aqui em CAS, aqui, é, deixa eu sair aqui, primeiro CAS e aperta o comando, aí ele vai carregar aqui, beleza, se quiser, confira aqui ó, 1, 2, nossa, eu sempre escrevo isso certinho, 1, 2, 1, 2, aqui ó, 1, 2, copiou? Se você quiser carregar ele, vem em, use, 1, enter, desce a setinha, use, 2, enter, se bem que esse aqui tá meio conturbado, pessoal, eu tava fazendo um pré-teste aqui, não gostei, peraí, Beleza, deixa eu decolar rapidinho aqui, é mesmo, obrigado, deixa eu voar logo aqui, que eu vi que tem de ser curtinho, tem de ser curtinho, Obrigado, deixa eu subir aqui pessoal, let's fly, vamos subir, dá o vidro para o cara ali não, Vamos subir, vamos subir, tem de ganhar tempo aqui, eu vou apontar para um outro E-Point aqui, porque a distância do álbum está bem pertinho ali pessoal, Então tem de dar uma distância razoável, senão não dá tempo, é, vou para o E-Point 3, E vou terminar de carregar o sistema aqui, deixa eu apontar para lá para ganhar altitude e distância, vai, vira filho, entendeu aí, E-Point 3? Ah, tá ali, vamos ligar o nosso piloto, Vamos tirar um pouco dessa potência aqui, vamos dar um zoom aqui para vocês verem, mapa, mapa, essa é a rota, vamos ligar aqui o armamento, Vamos colocar em ativador, opa, para não passar vergonha, é, aqui ó, não carrega, antigamente ele carregava automático, não tem problema não, Deixa eu ver se está certo aqui, alvo 1, você vem em WP, incremento, tarjet 1, dá enter, passo para o 2, deixa eu ver se está certo, está certo, use, É, WP, implemento, TGT, 2, enter, beleza, vamos voltar aí para lá, beleza, aqui ó, T1 e T2, T1 e T2, Vamos acertar T1 primeiro, deixa eu virar para lá, peraí, T1 e T2, está a 30 milhas de onde nós estamos aqui agora, Deixa eu pisar na lata aqui para subir, tem que subir no mínimo uns 15 mil pés, Aí eu termino de configurar para vocês verem, vai que, beleza, estou no rumo do alto, 15 mil pés, sobra aqui a toura, deixa eu só deixar uma página ligada aqui, Eu gosto de ver a bomba caindo, pessoal, ela não está ligada, está ligada, está ligada, está ligada, 15 mil pés, e velocidade é massa, Beleza, já tinha 15 mil, só alinhar isso aqui, está gravando, está gravando, né, pelo amor de Deus, passa vergonha não aí no vídeo, Depois do mico que eu passei no vídeo anterior, tem que consertar isso aqui agora, pilotar automático ligado, vamos colocar o sensor lá no solo, beleza, Observe que não carregou mesmo assim, né, é parceiro, a nossa vida está fácil não, WP incremento, TGP com 1, dá enter, WP incremento, TGP 2, dá enter, E põe a G, só conferir isso aqui, pessoal, 1, 2, 1, 2, vamos colocar no 1, primeiro alvo é 1, e no F10, ele vai acertar esses dois alvos aqui, Tem um tanque ali para visualizar, mas esse aqui é só para marcar no alvo, senão eu não acho ele depois, Quando eu atingir, esse aqui vai desaparecer, eu estou desabilitado o F7 aqui, porque o meu tracking está ocupando a configuração, Então, está tudo ok, está tudo ok, esse aqui vai para a CloseSaver, só dar uma giradinha um pouquinho para a direita aqui, beleza, melhorou, Deixa eu ver, deixa eu ver, não, 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 vou ficar aqui mesmo, nessa configuração, Quando ele chegar, quando ele entrar dentro dessa listinha vermelha, ele começa a contagem aqui, A ideia é acertar os dois alvos, os dois alvos são duas casinhas que eu coloquei lá, pessoal, e o armamento é esse aqui, Se não me engano, o GBU-38, de GPS, olha lá, a contagem vai começar daqui até aqui, daqui até aqui, você tem que lançar próximo de 100, E a questão lá do hashtag, vocês entenderam, né, só mudou aquilo, o resto aqui continua a mesma coisa, Mas o pessoal disse que isso aqui está com bug, como sempre, né, deixa eu acelerar aqui, Não vai mais, não, é o máximo que eu consigo, Porque isso aqui é altitude e velocidade, quanto mais alto e quanto mais rápido, melhor para a bomba, Beleza, vamos nos preparar aqui, está ligado, automático, beleza, AG travado, T1, beleza, agora vai, Agora eu não vou passar vergonha não pessoal, bomba vai descer agora, contagem de 100, Eu gosto de ficar de olho aqui para monitorar tudo, as três telas, lá vai, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, e lá vai a primeira bomba, beleza, T2 e lá vai a segunda bomba, beleza, bomba lançada, Muita calma nessa hora agora, bombas já estão descendo pessoal, como é bomba de GPS, pode acontecer de não ser 100% de acerto, Por isso que a gente olha nisso aqui, no F6, duas bombas caindo, deixa eu monitorar aqui, depois vou lá para o F10, Essa aqui eu acho que é a segunda bomba, essa aqui é a primeira, está mais perto, É, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, vai acertar, Olha lá, acertei o primeiro alvo, Errou o segundo alvo, o que eu falei do GPS? É 100% na, pessoal, olha aí, na verdade ele está dando como destruído aqui, né, fazer o que, né? Mas foi destruído, aqui está dando como destruído, mas não tem problema não, para mim também serve, DCS hoje, é isso que era para ter feito no vídeo anterior, pessoal, o sistema está com bug? Está, ainda está, isso na data de hoje, pessoal, na data de hoje, sabe como é que é, né? O DCS vive atualizando, isso aqui é um motor em desenvolvimento, qual é a data de hoje? 25 do, 25 do 3, eu nem sei que mês que eu vou postar esse vídeo, Naquela escama, pessoal, gostou do vídeo, dá o joinha, não gostou, dá o dislike, mas o principal, compartilha o vídeo, DCS hoje, valeu, fui, agora acertei, pessoal! Tchau!